Hoje vou te mostrar o maior segredo pra você começar a explodir de visualizações do YouTube Começar a ganhar até mais dinheiro e detalhe Isso muito cara grande faz, mas nunca te ensinou e eu vou te mostrar de um jeito diferente Claro, o jeitinho aqui da Play Negócios Vem comigo! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Salvo Abradoc Seja bem-vindo a mais um vídeo E nesse vídeo é o seguinte, eu vou te mostrar de um jeito diferente aqui Uma das coisas mais importantes pra você explodir na internet Pra você começar a ganhar mais visualização, ganhar mais dinheiro E até as empresas começarem a buscar você pra literalmente patrocinar Porque isso realmente dá grana Esse segredo e mais importante é o seguinte, a retenção O quanto de retenção você tem dentro dos seus vídeos O nome disso é Atenção, tá gente? O YouTube, qualquer outra plataforma, Netflix, Google, Facebook Tá pagando muito dinheiro pras pessoas ficarem mais tempo nas redes sociais deles E existem alguns segredos por trás que você precisa aprender pra colocar no seu negócio a partir de hoje Então presta atenção que eu vou te explicar de um jeitinho diferente Se liga nisso Dica número 1 Isso aqui até a Netflix utiliza Presta atenção Todo vídeo, se ele fica parado demais Fica que eu fico reto aqui, estagnado Automaticamente a pessoa que tá assistindo, ela começa a cansar Ela fica fixada ali, no olhar Inclusive isso aí funciona até pra palestra Quando você vai palestrar, você tem que se movimentar A câmera tem que seguir você Pra literalmente as pessoas começarem a prestar mais atenção Uma coisa que a gente usa bastante nos vídeos E você tem que passar a usar agora É esses cortes Uma hora eu posso aparecer num canto Depois eu posso aparecer no outro E simplesmente isso faz uma total diferença Até tá um pouquinho mais na frente da câmera Depois um pouquinho mais pra trás Isso influencia muito E a dica número 2 Você vai pirar papai Presta atenção nisso A dica número 2 é muito simples Você já deve ter percebido Ambiente diferente Se eu fico estagnado no mesmo lugar onde eu tava gravando Provavelmente a sua atenção ia dispersar naquilo que eu tava falando Então faz o seguinte Faz o favor pra mim Toda vez que você for começar a gravar O vídeo Quiser prender mais as pessoas Dentro do seu vídeo você vai fazer o seguinte Você simplesmente vai mudar o seu ambiente Isso tudo aqui ó Dá uma diferença gigante no seu vídeo A pessoa vai prestar muito mais atenção Naquilo que você tá falando Você muda o ambiente Consegue gravar em vários ambientes diferentes E automaticamente você ganha o que? Atenção A terceira dica que eu vou te dar é o seguinte Se você não tiver preparado Não tiver energia pra falar e tudo mais Isso aí também pode influenciar bastante Imagina aí que você tá num ambiente sentado Tá tranquilo, num silêncio E você começa a falar de uma maneira bem devagarinha E tudo mais Isso acaba sendo cansativo Existem momentos que você tem que usar esse tipo de linguagem Mas tem que ter linguagem que você tem que ser mais ativo Ir pra cima Falar de frente pra câmera Ser mais incisivo Isso tudo pode influenciar bastante Como as pessoas vão se prender no vídeo E quanto mais você fizer isso Mais atenção você vai ter Faz isso Faz isso papai Vamos pra próxima? Vem comigo Vem comigo Ó, essa dica aqui é pra fechar com chave de ouro Tá? Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem E quem sabe disso Eu aprendi isso aí até com os caras que vieram aqui pra fazer filmagem Do meu treinamento Entre outras coisas É o seguinte Você sempre tem que utilizar isso aqui a seu favor Dá uma olhada Isso aqui é a luz do dia papai Tem um monte de gente gravando vídeo Gravando no lugar escuro e tudo mais Isso pode influenciar Até na sua pele pro seu rostinho ficar bonitinho Faz isso Começa a usar a luz Que eu tenho certeza que vai te ajudar demais Beleza Voltei do lugar onde eu tava Pra te falar o seguinte Eu quero saber se você gostou desse novo formato de vídeo e tal A gente fazendo corte Mostrando pra você essas funções Que eu tenho certeza que pode te ajudar demais Se você gostou Deixa aqui nos comentários Que eu prometo pra vocês Que eu vou começar a trazer vídeo dessas formas aqui Que eu mostrei pra vocês Por quê? Isso dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer E eu tenho certeza que a qualidade fica muito melhor Mas é tudo por vocês Fechado? Combinado? Faz o seguinte Deixa o seu like Se inscreva no canal Pelo amor de Deus E o mais importante de tudo isso Se você quer começar a ser um youtuber de sucesso Aprender muito mais do que eu te expliquei nesse vídeo aqui Começar a ganhar dinheiro de forma recorrente Todos os meses A única coisa que você precisa fazer É clicar no primeiro link Aqui da descrição Onde eu vou fazer um treinamento 100% gratuito Papai Não tem desculpa Só clicar aqui no primeiro link Você vai aprender tudo que eu te ensinei aqui Muito mais Ganhar muito mais dinheiro Ganhar patrocínio Entre várias outras coisas De forma gratuita Vacila não Fechou? Te vejo lá na turma Fui! Tchau! Tchau! Tchau!